Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. E dê um like. Questão 1. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso às áreas restritas é chamada de letra A, preferencial, letra B, trânsito rápido, letra C, secundária, letra D, local. A alternativa correta é a letra D, local. Então, vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta. Questão 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em letra A, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Letra B, vias expressas locais e tributárias. Letra C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Letra D, vias locais, coleturas, arteriais e de trânsito rápido. Veja a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, vias locais, coleturas, arteriais e de trânsito rápido. Então, vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 3. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais são aquelas. Letra A, que a sinalização de trânsito indica como tais. Letra B, que se destina apenas ao acesso às áreas restritas. Letra B, bloqueadas ao trânsito local sem cruzamentos, com entradas e saídas especiais e que permitem trânsito livre. Letra D, que geram e coletam trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, que se destina apenas ao acesso às áreas restritas. Então, vamos marcar a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 4. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a identificação externa de um veículo é feita por meio. Letra A, do número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. Letra B, da placa, da placa traseira com caracteres iguais a do registro. Letra C, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Letra D, das placas dianteiras e traseiras com caracteres iguais aos do registro do veículo. Veja a questão. Veja as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, das placas dianteiras e traseiras com caracteres iguais ao do registro. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 5. As características de um veículo podem ser modificadas quando... Letra A, houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Letra B, o veículo tiver o certificado de registro e licenciamento em ordem. Letra C, o proprietário quitar seus débitos com o órgão competente. Letra D, o proprietário cansar da cor do modelo. Alternativa correta é a letra... Letra A, houver prévia permissão da autoridade de trânsito. Então, vamos marcar a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 6. Por estacionamento, entende-se... Letra A, a parada do veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Letra B, a parada do veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Carga e descarga de mercadorias. Letra C, uma parada obrigatória pelo tempo necessário para fazer uma manobra com segurança. Letra D, manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Letra D, manter o veículo no mesmo lugar por tempo necessário para embarque e desembarque de pessoas. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 7. Matar o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. Caracteriza-se como? Letra A, parada. Letra B, parada. E estacionamento. Letra C, estacionamento. Letra D, ponto de parada. Veja, veja a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra C. Estacionamento. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 8. Os condutores de veículos habilitados na categoria A poderão dirigir veículos. Letra A, motorizado de transporte de passageiro e tendo mais de 8 lugares sem contar o condutor. Letra B, motorizado e cujo peso máximo exceda 3.500 kg. Letra C, motorizado de 2 ou 3 rodas. Ou, com ou sem carro lateral. E letra D, motorizado e cujo peso máximo exceda a 3.000 kg. E não tenha mais de 8 lugares sem contar o condutor. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. Vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra C. Motorizado e de 2 ou 3 rodas. Com ou sem carro lateral. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 9. Para poder dirigir veículos motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, os condutores deverão ser habilitados na categoria letra A, letra B, E, letra C, B, letra D, D. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Categoria A. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 10. Ao condutor de um veículo que estiver habilitado na categoria C, poderá dirigir letra A, veículo motorizado para cargas perigosas, letra B, veículos motorizados para carga de peso máximo até 1.500 kg, letra C, veículo motorizado para transporte de carga cujo peso máximo motorizado esteja acima de 3.500 kg, letra D. E, somente equipamentos automotores destinados a realização de trabalhos agrícolas, construção e pavimentação de vias. Veja a questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo, querendo tempo, para pensar melhor na questão. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Veículo motorizado para transporte de carga cujo peso máximo motorizado esteja acima de 3.500 kg. Então, vamos marcar a letra C, que é a alternativa correta. Questão 11. O condutor para poder dirigir veículos motorizados de duas ou três rodas deverá ser habilitado na categoria. A alternativa correta é a letra A, letra B, E, letra C, B e letra D, C. A alternativa correta é a letra A, A. Então, vamos marcar a letra A. Uma observação. Essa questão, ela é bem parecida com a questão de número 9. Mas, é uma nova questão. Mas, a alternativa também é a letra A. Questão 12. A aprendizagem somente poderá realizar-se, letra A, nos termos, horários e locais estabelecidos pela Autoridade de Trânsito. Letra B, no perito urbano e nas estradas, nos horários estabelecidos pela Autoridade de Trânsito. Letra C, das 8 horas às 18 horas, em qualquer local. E, letra D, em áreas fechadas ao trânsito. A alternativa correta é a letra A, nos termos, horários e locais estabelecidos pela Autoridade de Trânsito. Então, vamos marcar a letra A. Alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 13. Especial e coleção. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e coleção. Então, vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta. Questão 14. A imobilização do veículo durante o tempo apenas necessário para o embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como? Letra A, ponto de parada, letra B, parada e estacionamento, letra C, estacionamento e letra D, parada de veículo. A alternativa correta é a letra D, parada de veículo. Vamos marcar a letra D, parada de veículo. Durante o tempo apenas necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Não é um estacionamento, é apenas uma parada de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 15. Letra D, animal, propulsão humana, ônibus e caminhão. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, animal, propulsão humana, automotor, elétrico e reboque ou semireboque. Então vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 16. Aluguel, aluguel e aprendizagem. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, oficial, representação diplomática particular, aluguel e aprendizagem. Então vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 17. Letra B, a documentação do veículo. Então vamos marcar a documentação do veículo. A documentação do veículo que é a principal preocupação ao se comprar um veículo. É verificar a documentação do veículo. Então vamos à próxima questão. Então vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo contudo do veículo? Letra A. Prestar socorro às vítimas de acidentes. Letra B. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra B. Letra C. Aproximar o veículo da guia de calçada meio fio nas vias urbanas para desembarque de passageiros. E letra D. Dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva. Então vamos marcar a letra D. Veja que esta questão é sobre a proibição do condutor de veículo. Então é proibido dirigir o veículo sem acionar o limpador de para-brisa durante a chuva. Vamos à próxima questão. Questão 19. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, sendo considerado culpado, além da punição que lhe for aplicável ou aplicada, deverá ser submetido a exames de aptidão física e mental. Nossa, a gente de primeiros socorros. E ainda a letra A. Exame de direção vincular. Letra B. Exame de legislação de trânsito. Prova escrita. Letra C. Exame de reflexo. E letra D. Exame escrito sobre legislação de trânsito. E exame de direção vincular. Veja a questão. Analise as alternativas. Querendo, pode pausar o vídeo para melhor ler a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Exame escrito sobre legislação de trânsito. E exame de direção vincular. Então, vamos marcar a letra D. Que é a alternativa correta. Questão 20. Na inspeção de segurança vincular, serão verificados, entre outros aspectos, Letra A. O nível do óleo do motor. Letra B. A quilometragem rodada. Letra C. A cor do estofamento interno. E letra D. Eixos e suspensão. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. O gabarito correta é a letra D. Eixos e suspensão. Então, vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 21. Na inspeção de segurança vincular, serão verificados, entre outros aspectos, Letra A. Os freios. Letra B. A cor do estofamento interno. Letra C. A regulagem da marcha lenta do motor. Letra D. A marca da bateria. Alternativa correta é a letra... Letra A. Os freios. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 22. Para garantir as condições de segurança dos veículos em circulação, será obrigatório. Letra A. Frequentar um curso de legislação de trânsito. Letra B. Possuir alguns dos equipamentos obrigatórios. Letra C. Apresentar a CNH dos proprietários. Letra D. Fazer a inspeção de segurança vincular. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra D. Fazer a inspeção de segurança vincular. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 23. Na inspeção de segurança vincular, um dos equipamentos obrigatórios a ser inspecionado é... Letra A. Letra A. O farol de neblina. Letra B. O sistema de frios ABS. Letra C. O parasol. E letra D. O rádio toca-fitas. A alternativa correta é a letra... Letra C. O parasol. Então, vamos marcar a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 24. Na inspeção de segurança vincular, um dos equipamentos obrigatórios a ser inspecionado é... Letra A. Limpador de vidro traseiro. Letra B. O farol de milha. Letra C. O pneu para chuva. E letra D. A buzina. A alternativa correta é a letra... Letra D. A buzina. Então, vamos marcar a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 25. Na inspeção de segurança vincular, um dos equipamentos obrigatórios a ser inspecionado é... Letra A. O conjunto de calotas. Letra B. O espinil de tala larga. Letra C. O manual do proprietário. Letra D. O silenciador de ruído de explosão do motor. Veja a questão e marque uma alternativa. A alternativa correta é a letra... Letra D. O silenciador de ruído de explosão do motor. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 26. Na inspeção de segurança vincular, um dos equipamentos obrigatórios a ser inspecionado é... Letra A. Farol de milha. Letra B. O espelho retrovisor interno. Letra C. O e-bargue. Letra D. O tacômetro. A alternativa correta é a letra... Letra B. O espelho retrovisor interno. Vamos marcar a letra B. Veja que o espelho retrovisor interno é obrigatório. Agora, se fosse o externo, não seria obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 27. Na inspeção de segurança vincular, um dos equipamentos obrigatórios a ser inspecionado é... Letra A. O manual do proprietário. Letra B. Os tapetes do veículo. Letra C. O cronômetro. Letra D. O triângulo. A alternativa correta é a letra... Letra D. O triângulo. Então, vamos marcar a letra D. O triângulo. Que é um equipamento obrigatório a ser inspecionado. Questão 28. Qual dos equipamentos indicados é obrigatório? Letra A. A lanterna elevada de freio. O brake light. Letra B. O encosto para a cabeça em todos os assentos. Letra C. O para-choque. Letra D. O cinto de segurança de três pontos em todos os assentos. A alternativa correta é a letra... Letra C. O para-choque. Então, vamos marcar a letra C. O para-choque. E vamos à próxima questão. Questão 29. Um infrator poderá se candidatar à reabilitação decorridos. Letra A. 30 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Letra B. 24 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Letra C. 18 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Letra D. 12 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. 24 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Então, vamos marcar a letra B. Letra B. 24 meses da cassação da carteira nacional de habilitação. Socorro a vítima do acidente. Socorro a vítima do acidente. Letra B. Só é permitido se estiver atrapalhando o trânsito. Letra C. É permitido ficando a critério dos condutores envolvidos no acidente. Letra D. É proibido em qualquer circunstância. Deixe a questão. Deixe a questão. Então, analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra A. Só é permitido para prestar socorro a vítima do acidente. Então, vamos marcar a letra A. E aqui terminamos mais um simulado com 30 questões.